Olá pessoal, meu nome é Igor e eu sou o dono desse canal. Eu vou estar mostrando os 5 processadores custo-benefício de até R$ 650,00. Isso no período do ano que a gente está, que é em fevereiro de 2019. E todos os processadores dessa lista, eles foram fabricados entre 2017 e 2018. Então eles não são muito atuais, mas também não são antigos. Vai ter processador tanto da AMD quanto da Intel. Todos os processadores que já vêm com placa de vídeo integrada, exemplo o Pentium e o Ryzen 3 2200G, todos eles precisam ter uma memória RAM dual channel. Ou seja, tem os slots para a memória RAM lá na placa-mãe. Aí, em vez de você pôr só um slot, por exemplo, de 8GB, você põe 2 de 4GB, que aí ele vai ter dual channel e vai ter uma melhor performance nos jogos. Se pôr só um Pentium de memória RAM de 8GB, a performance dele vai diminuir. Diminuir, eu diria assim, um 40% a 50%. Melhor colocar duas memórias de 4GB resultando em 8GB. Caso você queira 16GB, é melhor pôr duas memórias RAM, dois pênis de memória RAM de 8GB resultando em 16GB e assim por diante. Então, vamos começar. E em quinto lugar de processadores custo-benefício, vai estar o Intel Pentium G5600. Vou falar um pouco por que ele tem o custo-benefício. Conforme eu vou falando, vocês conferem aí na tela a especificação dele. A memória RAM dele é de 4MB, tá até, mais ou menos, o soquete dele é LGA1151, que é o soquete atual, né, dos processadores de 8ª geração da Intel. A memória RAM dele é DDR4. Ele possui dois núcleos e emula até mais dois núcleos. Então, ele fica assim com dois núcleos reais e dois núcleos emulados. O Pentium, eu diria que você pode pôr aí até mais ou menos uma GTX 1050, caso você queira pôr uma placa de vídeo. Mais que isso, ele já começa a dar muito bargalo. Além disso, ele tem uma placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 630, que não roda todo o jogo, mas assim, é um GTA no mínimo até que vai. A velocidade do processador é de 3.9 GHz. O custo desse processador é de aproximadamente 500 reais. considerando que a gente está em fevereiro deste ano, eu não sei como vai ser o preço daqui a alguns meses. Todos os processadores custo-benefício, eu vou falar aqui, é do mês de fevereiro de 2019. Então, se você estiver vendo esse vídeo em 2020, por exemplo, às vezes os processadores não vão ter tanto custo-benefício. Em quarta posição da nossa lista está o Core i3-8100. É o Core i3 de 8ª geração, ele até que é um bom custo-benefício. A placa do Core i3-8100, quanto a do Pentium que eu havia falado, elas rodam os jogos mais ou menos até um GTA. Acima disso, elas não rodam. Com o Core i3-8100, eu também aconselho por mais ou menos aí no máximo uma GTX 1070, porque acima disso já vai dar gargalo. Uma 1070 já dá um pequeno gargalo. Mas aconselho por aí até uma 1070, caso você for por uma placa de vídeo. O socket dele, pra por na placa mãe, é LGA1151. E a velocidade dele é de 3.6 GHz. Ele possui uma placa de vídeo igual a do Pentium, que é uma Intel HD Graphics 630. E esse processador, ele tem 4 núcleos e 0 threads. Ou seja, ele tem 4 núcleos e não emula até mais 4, por exemplo. Ele só tem 4 núcleos, ele não emula até nenhum núcleo. Em terceiro lugar da nossa lista, vai ficar o Ryzen 3 2200G. Que inclusive esse é o processador que eu tenho. Aqui é a caixa dele, ó. Esse Ryzen 3, eu já tenho experiência com ele. Ele realmente é muito bom. E o Ryzen 3 2200G, ele possui uma memória cache de 6 MB. Além disso, uma coisa que ele tem de melhor, é a placa de vídeo integrada nele. Que é muito boa, se chama Vega 8. Ela roda praticamente todos os jogos de hoje em dia. Claro que, praticamente, a maioria acima de GTA, você vai ter que jogar com tudo, no mínimo. E, às vezes, lança um jogo, daqui a um mês, que ele não roda. Porque ele não aguenta. Até agora, ele roda todo o jogo. Em GTA 5, dá pra você pôr ele em Full HD, que ele roda em Full HD. Full HD e tudo no mínimo. Eu aconselho pôr aí, até mais ou menos, uma GTX 1060, porque, com uma 1060, ele já começa a dar um pequeno gargalo. Acima disso, o gargalo vai aumentando. Então, se você tem, você está pensando em ter um Ryzen 2 200G, um upgrade futuro, que talvez você possa fazer, é uma GTX 1060. Acima disso, não é muito bom, porque ele já começa a dar muito gargalo. A frequência dele é de 3.5 GHz, dependendo da hora, ele pode usar até 3.7 GHz. Ele possui 4 núcleos, ele não emula nenhum núcleo, todos os núcleos dele são verdadeiros. Então, ele possui 4 núcleos mesmo. E caso vocês queiram que eu fale mais sobre o Ryzen 3 2 200G, que é o processador que eu tenho, eu já tenho muita experiência com ele, deixem aí nos comentários. Eu vou falar mais especificamente só sobre ele, caso vocês queiram. E em segundo lugar da nossa lista, está o Atom 200GE. Ele está tendo um custo-benefício muito bom ultimamente, porque o preço dele está muito barato, está entre mais ou menos R$ 270, e a configuração dele pelo preço é boa. Por isso que ele está em segundo lugar da nossa lista. O soquete dele é a M4, então se você comprar ele futuramente, dá pra você pôr, por exemplo, um Ryzen 7, porque o soquete dele do Ryzen 7 e do Atom é o mesmo. A memória RAM dele é memória RAM DDR4, e a placa de vídeo integrada dele é a Vega 3, que é um pouco melhor que a placa integrada do Pentium, que é o Intel HD Graphics 630. Ganha por pouca coisa. Dá até pra jogar um GTA V em HD, mas jogo mais pesado que isso não compensa muito. Eu diria que ele é mais ou menos igual ao nosso processador que ficou em quinto lugar da lista, que é o Pentium. Ele é mais ou menos igual e é mais barato, porque ele é 270 reais e o outro está peirando os 500 reais. Esse processador, assim como o Pentium, ele tem dois núcleos e emula até mais dois núcleos, resultando assim em quatro núcleos, dois verdadeiros e dois emulados. O Atom 200GE, infelizmente, não é desbloqueado para o overclock, mas o Ryzen 3, dependendo da placa-mãe que você for, se ela tiver as especificações certas, você poderá fazer um overclock no Ryzen 3 2200G. Mas no Atom? Não dá pra fazer overclock. A velocidade dele é de 3.2 GHz e ele possui 4 GB de memória cache. Em primeiro lugar da nossa lista, ficou o Ryzen 5 1600. Ele está custando aí 600 reais e ele possui 19 MB de memória cache. A frequência dele é de 3.2 MHz e ele vai até 3.6 MHz, dependendo do seu uso. A plataforma dele, o soquete dele também é AM4, igual o do Atom 200GE e do Ryzen 2 200G. Então, caso você compre um Atom 2 200G, futuramente dá pra você pôr um Ryzen 5 1600. E também dá pra você pôr um Ryzen 7. Então, os processadores AMD Ryzen são bons por causa disso. Às vezes você põe um processador ruim agora, e futuramente você põe um processador melhor. E esse processador tem 6 núcleos reais e 6 núcleos emulados, resultando assim em 12 núcleos. Bastante núcleos pra um processador de 600 reais. A única coisa não muito boa desse processador é que ele não possui uma placa de vídeo integrada. Então, caso você compre ele, você vai ter que pôr uma placa de vídeo separada além dele. Então, você tem que ter o gasto dele e o gasto de uma placa de vídeo. Mas, em compensação disso, ele não dá gargalo com placas de vídeo melhores. Ele aproveita muito o FPS que a placa de vídeo te entrega. E o TDP de todos os processadores que eu falei aqui, são? Pelo menos abaixo de 70 watts. Por exemplo, o Atom 200G consome 35 watts. E o Ryzen 5 1600 consome 65 watts. Eu não vou entrar em detalhes especificados sobre quantos watts ele consome, mas todos os processadores que eu falei aqui nessa lista, eles consomem abaixo de 70 watts. Não é tanta energia assim. Caso você interessou em algum desses processadores, veja os reviews mais completos, o que eu falei e meio que os detalhes principais deles. Futuramente, se vocês pedirem, eu posso estar fazendo review completo, mais completo pelo menos, de cada um desses processadores que eu falei aqui. Então, se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho